Música Oi pessoal, tudo bem? Então, eu contei a história pra vocês sobre o dia que o sol parou Mas tem outra história que é ligada àquela, então eu vou contá-la agora Aconteceu Vocês lembram da história que eu contei sobre Hanuman? Como foi o nascimento de Hanuman, que ele engoliu o sol, etc? Então, essa história tá ligada aos passatempos de Hanuman, tá? Então, aconteceu que o Deus do Sol, ele fica acordado 24 horas Ele nunca dorme Mas devido àquela senhora que pediu que o sol não nascesse Então, o Deus do Sol dormiu Na cultura védica, o Deus do Sol, ele vive numa carruagem E essa carruagem é guiada por Aruna Aruna é o irmão de Garuda Aconteceu que Aruna, ele viu que do nada o Deus do Sol dormiu E Aruna começou a pensar Poxa, o meu chefe dormiu Quer saber? Eu acho que eu vou passear Vou dar um passeio aí E ele sabia que o Deus Indra Executa muitas atividades com as Apsaras Com as mocinhas mais belas do universo Então ele falou assim Poxa vida, eu queria ver Eu acho que vai ser interessante ver o Sr. Indra Dançando com as Apsaras Então ele pegou e foi até o local onde o Sr. Indra fica com as Apsaras Mas aquele local só podia entrar mulher O único Purusha que poderia entrar é Indra Então Aruna ficou pensando, pensando E como ele também é o irmão de Garuda Ele tem muitos poderes místicos Então ele fala assim Quer saber? Eu vou virar uma mulher E com os poderes dele Ele vira uma mulher mais bela que existe E ele conseguiu entrar ali Ele entrou Viu que Indra estava dançando com as Apsaras Ele ficou totalmente emocionado com isso Falou, opa Aqui eu acho que talvez até danse também Mas eu vou ficar na minha Só que aconteceu que Indra Ele tem olhos por todo o corpo Na mão, nas costas Ele tem por todo o corpo Foi uma maldição que ele recebeu Mas eu já contei isso, não é? Então, qualquer dia eu conto de novo Aí aconteceu que ele viu que no mato Tinha alguma coisa errada E ele falou assim Será que é um demônio? Será que é uma assura que está escondido ali? Quer saber? Eu vou imediatamente ver quem é uma assura E ele pegou da sua arma E já foi em direção Aquela moita E ali tinha uma moça Uma moça que ele nunca tinha visto Ele falou assim Hum Você é nova aqui no pedaço, não é não? Ele falou assim Sim Eu sou nova aqui Eu só estava passando Eu só estava dando uma olhadinha Aí a Indra falou Nossa, você é bonita, hein? Caramba Olha Aí a Indra pegou e já foi direto ao ponto Ó Eu nunca vi você Você é uma das mulheres mais lindas que eu já vi Eu quero ter um filho com você E a Aruna Que estava com a Aruna Falou Opa Não, 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 não Não posso ter filho, não Calma, o que é isso? Aí a Aruna Resolveu contar a verdade Falou Olha A verdade é que eu não sou mulher, né? Eu sou homem Eu sou Aruna E não Aruna Só que devido aos meus poderes Eu consegui me transformar em uma mulher Eu só estava curioso E quis ver a sua dança Aqui com as moças Aí a Indra falou É mesmo? Hum, que legal Mas mesmo assim Eu quero ter um filho com você Aí a Aruna pegou e falou assim Não, não Não posso ter filho Pode sim Não, você não está no corpo Com o corpo de uma mulher Aí ele começou a pensar Aí a Indra pegou e falou assim Eu sou o rei de todos os semideus Você vai negar um pedido meu? Eu vou te dar uma maldição Caso você negue Aí a Aruna Tá bom Se eu tiver um filho No mesmo momento Tudo bem E nisso nasceu Um macaquinho Chamado Vale Vale Iria se tornar o rei De todos os vânagas Uma espécie de macacos Daqueles tempos antigos E como ele nasceu No mesmo momento Aruna Saiu daquele local E voltou Com seu corpo Com seu corpo E foi correndo Encontrar o Deus do Sol E nisso O Deus do Sol Estava acordando Quando Deus do Sol Acordou Aruna Estamos atrasados Eu tenho que sair agora Aí nisso Ele falou Ele falou Ah sim chefe Eu só estava dando uma volta Onde você foi Ah eu fui dar uma volta Aí Aconteceu umas coisas O que que aconteceu Ah aconteceu Que eu Fiquei sabendo Que Indra Faz Algumas danças Aí Com umas lapisárias Então Eu fiquei curioso Fui lá Ah mas eu fiquei sabendo Que só pode entrar Mulher lá É Aí com meus poderes Eu virei uma mulher Hum Ah você virou uma mulher Que legal E o que que aconteceu Depois Ah Indra Achou que eu fiquei Muito bela E Quis ter um filho Comigo E vocês tiveram Filhos Sim Aí ele Falou assim Aí o Deus do Sol Falou Hum Se você atraiu A mente de Indra Você deve ter ficado Uma mulher Muito bela Eu gostaria de ver Essa forma Aí a Luna falou Opa chefe Não 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 Eu não posso Mostrar essa forma não Já me deu muito problema Essa forma Mas eu sou seu chefe Mostra essa forma Pra mim Aí ele falou Tá bom Aí ele pegou E mostrou Aquela forma E o Deus do Sol Surya Falou Hum Você é bonita Hein Não quer ter um filho Comigo também Opa Não 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 Então assim Eu sou seu chefe Você vai ter um filho Comigo Aí nisso Desse relacionamento Nasceu Sugriva Então os dois Muito obrigado Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau